O mensageiro dos deuses, se bem que seja uma eterna criança, tem o enorme poder, o do amor que faz nascer com as setas que dispara. Minhas senhoras e meus senhores, connosco, Cupido! Cupido, muito boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar connosco. É uma honra para mim e, permita-me que lhe diga, é a primeira vez que eu entrevisto um deus. A primeira vez? Então manda-me um principiante. Manda-me um principiante. Não, é que não há muito hábito de entrevistar deuses na RTP. Então, podia ser a ajuda à TVI. O Dimal Barraio emprestado entrevistou o Cavaco no outro dia. Com certeza, tem toda a razão. Perdão? Pois. Muito obrigado. Tens bombons? Perdão? Tens bombons? Bombons? Não sei, talvez... Aí pode-se trazer... Ah, muito obrigado. Creio que podemos... Muito obrigado. Muito obrigado. Cupido. Cupido, teve uma educação muito especial. Como é ser filho de deuses? És feio, eu gosto de ti. Eu perguntava-lhe... Eu perguntava-lhe qual é a sensação de ser filho de deuses. É pá, és muito chato tu pá. Diga. Não gosto nada dessa pergunta. Não gosto desta? Não, mostra-me lá o guião para ver se... Eu ouvi-lhe algumas perguntas que... O que é isto? Lola meia-noite? Perdão? Sítio do costume. Pó, pó, ótimo. Dá-me licença. Oh, mamalhuda! Vamos esquecer, eu tenho algumas perguntas que realmente posso... Faz-me esta já do final que... Esta? Agora sim. Esta é já a última, mas enfim, eu vou fazer resta-me concluir a nossa entrevista. Não sei se o Cupido quer dizer mais alguma coisa. Queria dizer que ao contrário do que me disseram, afinal não és nada as chorninhas. Muito obrigado, é muito gentil. És um bocado totó. Perdão. Mas não és chorninhas. Pergunta-me lá como é que é seu filho de Deus. Isso eu comecei já por perguntar, foi a primeira pergunta que eu lhe fiz. Então porquê que não acabaste? Com certeza. Não sei porquê que não acabaste? Pronto, dá-me um bom, faz-lhe favor. Faça favor, se... Mas tens de meter a boquinha. Com certeza. Tens de meter a boquinha do bebê. Pronto, eu peço-lhe imensa desculpa. Nós não estamos habituados a estas exigências divinas. Se me dá licença... Não gosto deste bumbum. Pronto, peço-lhe imensa desculpa, foi o que... Eu não gosto deste bumbum, quero outro bumbum. Com certeza, pode ser que este... Nós realmente não estamos muito práticos nestas entrevistas assim. Se me dá licença. É melhor? Ainda bem. Bom, posso então começar a fazer a entrevista? Com certeza. Podemos talvez começar por falar dos seus pais. Me dá licença. Eu preferia falar da Lola Mamalhuda. Perdão? Estarei a saber para o pótamo. Não me parece a ocasião agora para termos esta conversa. Eu lhe avei algumas perguntas que... O que é que falas aqui? És entrevistador, não é? Exatamente, entrevistador. O esquecimento do meu pai era mensageiro dos deuses. Pois. Era muito a melhor que ser entrevistador. Com certeza. Cada um é para o que nasce, não lhe parece cupido. Mas enfim, eu agradecia, se não fosse pedir muito, que parasse de me chamar Totó. Agradecia que queria continuar a fazer a entrevista. Tu não te chamas de Vitória? Te chamo, sim. Vitor, sim. Eu chamo-me Cupido e chamo-me Pipi. Chamaste de Vitória para te chamar Totó. Com certeza. Quer outro bom bom? Com certeza. Dá licença. Agora já não quero. Com certeza. Vá, vás perguntas. Sabes como é que o meu pai conheceu a minha mãe? Agradecia que me... Sabes como é que o meu pai conheceu a minha mãe? Muito importante. Portanto, Mercúrio... Meu pai era... Meu pai... Sim. O quê? Mercúrio conheceu Vênus. Pois, Vênus. O meu pai era mensageiro dos deuses. Sim. E andava sempre por lambretto a entregar as mensagens de lado para o outro. Sim, sim. Um dia, levava a mensagem do pai do Apolo para entregar à minha mãe. A deusa Vênus. Porque a minha mãe fazia camisas para fora. Nunca ouvi-te falar nas camisas da minha mãe? Pois. São camisas de noite, não é verdade? Com certeza. Mas diz-se até que tinham um belo corte. Tinha um belo corte? É que o pai do Apolo estava furioso. Porque já ia no Apolo 15. Por isso é que mandou uma mensagem ao Puro de Estária. Pois, pelo seu pai. Pois. Que era um talento. Só fazia telegramas escantados. O meu pai, então, o pai do Apolo mandou fazer uma canção de protesto. Para o Puro de Estária. E aquilo para a minha mãe foi a canção de bandido. Sabes que a minha mãe tinha um grande termómetro na sala. Um termómetro? Ai, não sabia. Era o meu pai. Ah, Mercúrio. Pois. E gostou tanto dela que começou logo a subir para o termómetro acima. E com os calores, a minha mãe parece que tirou a camisa e pronto. Foi assim que eu nasci. Que maravilha. A mitologia. Exatamente. Metologia. Metologia. Pois. Hoje já não há histórias como essas. Cupido, conheceu todas as personagens da mitologia? Agora eu já não quero mais falar nisto. Pois, com certeza. Tem toda a razão. Qual é a pessoa mais importante que conhece? Sim, mais importante? Talvez o doutor Mário Soares até disse um poema dele, uma ocasião. Deixa-te ver, olha, eu, 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 eu conheci o Júpiter e tu não. Isso é verdade. E o Hércules e o Neptuno. Pois. E o Teseu e as nove musas. Ou era o Museu e as nove Tuzas? Eu troco sempre essa. Suponho que fossem as musas. É as musas, as musas. Sabes que fui eu que juntei o Orfeu e a Eurídice, como na setinha. Sim. Eu amandoi-lhes a setinha e eles chegaram logo peladinhos um ao outro. Ah, não sabia. E o Pico-Moleão e a Relateia também. Ah. E todos os pares famosos da mitologia fui eu que os pus juntos. Ah. Sabes o Alfeu e a Artusa? Sim. Fui eu que pus o Alfeu com a Artusa. Hum. Não sei se estás a ver quem é a Artusa. Sim, de repente... Eu logo vi que não devias... E o Naraná e a Coixorota também fui eu que os juntei. Muito bem. Cupido, como é que funcionam as setas? Todos os pares célebres fui eu que os juntei. Sim. O Rebeu e Julieta, a Bela Adormecida e o Príncipe Encatado. Manoel Damásio e a Damásia. E o Buxa e o Estica. Buxa e o Estica? Os irmãos Castro. Os gêmeos Castro? Pois, é que os juntei. Eles não eram gêmeos, quase que nem se conheciam. Mas, perdão, juntou-os como? Coixetas. Coixetas! Muito bem. Veja como é que funciona. Agradecia. Se pudesse ver... Estás a ver aquele casal de trombudos ali na ponteia? Sim. Sim. Parabéns. Pronto, já estão os beijos. Daqui a bocado já estão a tirar as medidas um ao outro. Com certeza, mas é assim, com essa facilidade, o amor é uma coisa muito séria, tanto quanto séria. Agora vou experimentar contigo. O amor é a coisa mais bonita que há no mundo. Agora vou experimentar contigo. Tá bem, mas comigo? Muito obrigado. Vou ficar apaixonado por quem? Posso perguntar? Eu não vais ficar apaixonado. Não? Eu vou te arranjar e eu me apaixonado. Sim? Vou-te mandar uma sessenta par no chão. Ah, muito obrigado. Agradecia. Atira, atira, atira. Muito obrigado. Então. Vai, vai, vai. Vou mandar outro. Outro bombom. Quer para fazer? Não, não. Olha, assustei naquele senhor de bigode. Olha, já está a dizer adeus, eu só te respondia. Eu? É uma questão de bateria às vezes. Olha. Olá, olá. Pois, isto agora já não volta para trás. Isto agora é com garantia. Dura-me a eternidade. Isto, mas peço desculpa. Não estás necessário? Eu fizia. Eu peço-lhe imensão. Houve um engano. Não, não. Peço-lhe imensão desculpa. Agora vou. Agora vou. Não, deixe. Não, deixe. Não, deixe. Não, deixe. Não, deixe. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.